Olá, meninos! Vamos à continuidade e agora vamos falar, na verdade, da nossa revisão. Vamos aqui rever brevemente o nosso conteúdo. Ó, ciências, né? Obviamente. Gente, unidade 5, energia térmica. Eles se dividem em temperatura e calor, propagação de calor, a energia térmica nos alimentos e em nosso corpo. Unidade 6, energia térmica nos movimentos, né? As máquinas térmicas e a evolução das máquinas térmicas. Então serão essas duas unidades que nós iremos estudar porque ela vai cair na nossa prova. Beleza? Falamos sobre temperatura e calor. Já viram essas imagens, não foi? Quando a gente fala sobre tempo, o tempo é muito relativo. Nós não podemos confundir tempo com clima, porque o clima é uma característica permanente. Então vamos dizer que Aracaju tem clima tropical. Vamos supor aqui, tá? Só que o tempo é muito variável. Por quê? De manhã, nessa imagem aqui, ó. De manhã, podemos estar um dia muito frio. Já à tarde, pode ter uma alteração do tempo. Ao invés de estar frio, está quente. Então o clima, ele é permanente. Mas o tempo, ele é variável. Tá certo? Então, durante o clima, a gente estuda um longo tempo para ter o clima. Para a gente determinar um clima, a gente precisa muito tempo para estudar. Mais de 10 anos. Já o tempo, ele é variável. Então, pela manhã, eu posso ter um tempo frio. À tarde, eu posso ter um tempo extremamente quente. Isso pode ocorrer aqui naturalmente. Tá certo? Ocorre o quê? Nós temos também a temperatura. Nós podemos dar dois nomes da temperatura. Primeiro, a temperatura é a quantidade que informa o quanto um corpo está quente ou frio em relação a algo padrão. Ou também nós podemos dizer o quê? Que temperatura é a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as minhas moléculas, maior será a minha temperatura. Quanto menor a minha movimentação das moléculas, menor a minha temperatura. Tá certo? Isso pode estar ocorrendo aí. Eu tenho aqui essa imagem. Eu tenho água fria, morna e quente. Na minha água fria, as minhas moléculas estão menos agitadas. Na minha água morna está intermediário, vamos dizer aqui assim. Na minha água quente, a minha temperatura, as minhas moléculas, na verdade, estão agitadas. Ou seja, temperatura, ela pode ter esse significado aqui. Ou vocês podem utilizar também que temperatura é a agitação das moléculas. Quando está quente, as minhas moléculas estão muito agitadas. Quando está frio, as minhas moléculas estão menos agitadas. Nessa imagem aqui, nós temos calor. O que é calor, né? Calor é uma transferência de energia. Ou seja, eu tenho aqui o meu cubinho vermelho, que está simbolizando temperatura o quê? Quente. Então, minhas moléculas estão agitadas. Ela está com a temperatura o quê? Temperatura quente. Tá certo? Então, eu tenho a minha temperatura quente e tenho o meu cubinho aqui, azul, representando o frio. Minha temperatura fria. Ou seja, nessa aqui está quente, nessa aqui está fria. Quando eu junto, ó, eu junto os dois, o que vai ocorrer? O que vai resultar nesse aqui? O que vai resultar nesse aqui? Quando eu coloco as duas juntinhas, umas às outras, justamente, eu vou ter a transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá certo? Ou seja, o meu corpo quente vai ceder calor para o corpo frio. Então, no final, eu vou conseguir perceber que o meu corpo, ele vai estar em equilíbrio. Então, a temperatura que esse aqui está, o outro também vai estar. Por quê? O corpo quente cedeu para o frio. Professora, o frio não cede para o quente, não? Não, sempre é o calor que vai, aliás, sempre é o quente que vai ceder calor para o frio. Então, quando eu junto aqui, vai ocorrer justamente isso. É tanto que quando eu coloco o café quente com o leite frio, eles entram em equilíbrio. Porque a tendência dos corpos é o quê? O quente com o frio. Quando juntos, eles ficam morno. Tá certo? Beleza? Medindo a temperatura, né? Falamos da sensação térmica. Vimos os materiais que nós precisamos utilizar para medir a temperatura, ou seja, a agitação das moléculas. Eu tenho o termômetro, que ele é utilizado lá nas indústrias. Temos o termômetro, que ele é utilizado nas nossas casas. Temos outros termômetros para medir a temperatura do ambiente. Então, temos vários termômetros aí. Tá certo? Ocorre que, inclusive nos plantões, a gente falou sobre a questão que anteriormente, muitas vezes a gente não utilizava nem tanto o termômetro. Porque nós temos uma sensibilidade, certo? De perceber quando uma criança está quente ou não. Ou seja, minha avó, minha mãe, eu também tenho um pouco ainda, né? Essa percepção. Quando a criança está com febre, às vezes eu nem utilizo o termômetro. A gente, quando topa, sente que ela está quente além do normal. Que ela está com a temperatura elevada. Então, normalmente ela está com febre. Tá certo? Ocorre o quê? Que para ter uma precisão, um número exato, obviamente que eu vou precisar utilizar o termômetro para saber qual é o nível de temperatura. Por quê? Porque se uma criança está com 40 graus de temperatura, isso é maléfico. Por quê? Pode acabar levando ela à morte. Justamente porque a temperatura alta, ela vai acabar desencadeando processos fisiológicos dentro do corpo do indivíduo, podendo levar o indivíduo à morte. Um outro problema também, que eu faço brevemente, né? É que os médicos, quando a gente chega lá no hospital, no posto de saúde, enfim, eles mandam dar bando na criança de água fria. Isso é bom, professora? Não, não é bom. Por quê? Está tendo um choque térmico. A pessoa está ali quente, com 40 graus. Vai para debaixo do chuveiro e água fria. Isso é bom? Não é, dá um choque térmico. Então, a pessoa também pode acabar com malefícios ali, inclusive, morrendo. Mas vamos lá. A sensação térmica está relacionada ao tato, ou seja, a pele, nossa pele. Nós temos aqui duas camadas que estão representadas. Apesar que nossa pele, nosso corpo, nós temos outras camadas, mas nós temos aqui duas. A epiderme, que é essa parte superficial, e nós temos a derme. A derme. Beleza. Na derme, na epiderme, nós temos os perceptores táteis. São aqueles receptores que vão perceber a temperatura do ambiente. Está certo? Olha isso aqui. Na derme, nós temos o receptor táteis de pressão. Então, a gente vai conseguir perceber a pressão do ambiente, assim como também a gente vai conseguir perceber a dor. Não lembro qual foi a turma que me perguntou sobre a questão da dor. Eu comentei que a dor, ela é importante, sim, para o indivíduo. Por quê? Imagine aqui. Qual é a funcionalidade da dor? A dor é pra mostrar que tá ocorrendo algo fora do normal, fora do comum, e o nosso corpo sair daquela zona ali. Por exemplo, se eu estou com uma mão no fogo, se está sendo queimada. Então, eu vou sentir dor para tirar dali. Na verdade, antes de sentir a dor, eu vou tirar. Mas vamos supor que eu tenha pisado num espinho ou num vidro. Eu vou sentir dor justamente para eu tirar rapidamente o meu pé do local em que está sendo arriscado. Tá? Então, a dor, ela é benéfica nesse sentido. De evitar maiores danos para o nosso corpo. Aí, voltando aqui. Então, eu tenho esses receptores que vão fazer o quê? Vão ajudar o indivíduo a sentir a temperatura do ambiente. Só que a umidade relativa do ar também vai interferir. Ou seja, imagine que... O que é a umidade relativa do ar, né? É um ambiente que está com uma grande quantidade de moléculas de água no ar. Então, se a umidade relativa do ar está alta, a temperatura fica muito mais suave. Então, nós temos aí alguns fatores que vão estar influenciando como nós vamos sentir essa temperatura no ambiente. Beleza? Outra questão. Propagação do calor. Ó, eu falei inclusive a vocês, né? Que a principal função dos agasalhos, dos casacos, não é fazer com que esquente nosso corpo. Mas, impossibilitar ou dificultar a propagação de calor do nosso corpo para com o ambiente. Beleza? Eu tenho aqui o iglu. Tá? Que eu já falei a vocês que o gelo, ele é um isolante térmico. Então, ele vai dificultar a propagação de calor. Então, a pessoa acende aqui uma velha e vai ficar propício, né? Um ambiente mais agradável para o indivíduo ficar aqui. Na propagação do calor, deu o exemplo do iglu, deu o exemplo do casaco. E nós temos que entender aqui, nós temos bons condutores e isolantes térmicos. Os bons condutores são materiais, né? Que facilitam, ó, permitem com grande facilidade a transferência de energia térmica ou propagação de calor. Ou seja, o alumínio, o inox, todos os metais, no geral, eles têm essa facilidade de transferir calor. Ou seja, eles ajudam, eles têm essa facilidade de possibilitar essa transferência. Já o isolante, ele não passa calor, professora? Não, não é isso, né? Que ele não vai passar calor. Mas esses materiais têm uma dificuldade, eles dificultam a propagação de calor. Então, vai ser um pouco mais difícil, não quer dizer que não vai passar. Mas se torna um pouco mais difícil, tá certo? Aí aqui, nós temos três exemplos de um só. Convecção, olha isso, condução, convecção e radiação. Tudo isso, uma imagem só, um esquema só. O que ocorre? Eu tenho a minha panela, que é um material metálico, eu tenho a minha água líquida e eu tenho aqui alguma coisa. Vamos lá, condução. O que é a condução? Condução é a propagação de calor que ocorre em meios materiais sólidos. Ó, condução é sólido. Eu tenho que lembrar disso, tá certo? Vamos aqui. Então, eu tenho a minha panela, que é um material sólido de metal. Eu tenho essa panela, que ela está sendo aquecida pelo meu fogo, pela minha chama. Então, é que a chama vai acabar primeiro aqui, ó, aquecendo essa parte interior da panela. Depois vai começar subindo a temperatura, certo? Então, vai se espalhando essa temperatura por toda a minha panela. Chegando mais ou menos aqui, ela vai se irradiar até a ponta. Por quê? Aqui é só um material, pessoal. Aqui é totalmente de metal. Eu não tenho nada que impossibilite essa troca. Lembrando que o metal, ele é um bom condutor de energia. Ou seja, a minha chama está aquecendo e eu vou conseguir propagar até aqui, ó. Quer dizer o quê, professora? Que quando eu coloco a minha mãozinha aqui, eu vou ser queimada. Por quê? Amigo, o meu metal, como é um bom material condutor, o que é que vai ocorrer aí? Assim, ocorre que eu deveria ter comprado ou uma panela com o cabo de madeira, que isso impossibilitaria que eu me queimasse. Ou então, eu não pego na panela assim. Eu coloco uma luva ou outro material, certo? Mas o que é importante para vocês lembarem é que condução só vai ocorrer nos materiais sólidos. Ou seja, em panela, em copo, tudo de metal, tá? Aliás, pode ser metal, pode ser outro tipo de material. Mas a condução só vai ocorrer em um material sólido, tá certo? Ocorre que a convecção. O que é que vai ocorrer na convecção? Eu tenho aqui, ó, o meio líquido. Então, a convecção é o processo de propagação de calor que ocorre em materiais líquidos e gasosos. Ó, vamos lá. Eu tenho a minha chama, que está aquecendo o quê? A minha panela, por condução. A minha panela, ela fica aquecida. Posteriormente, ela vai passar para quem? Para a minha água, tá? Ela vai passar para a minha água. Vocês lembram qual foi o processo que eu falei a vocês que estaria ocorrendo de convecção? Como é que vai ocorrer a temperatura? A água quente sobe. Sobe. Por que ela sobe? Porque ela tem... Ela é mais leve. Se ela é mais leve, ela vai acabar subindo. A minha temperatura fria desce. Então, aqui eu vou ter um ciclo. Água quente vai subindo, água fria descendo. Esse ciclo que vai ocorrendo aqui dentro, justamente vai fazer com que minha água fique homogênea. Então, toda essa água que vai estar aqui dentro, ela vai ter uma mesma temperatura. Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela começa a ebulição. Ela fica blu, 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 né? As bolinhas aqui em cima. Por que? Ebulição. Atingiu 100 graus. Quando atingiu 100 graus, quer dizer que toda a minha água, ela está com a mesma temperatura. Beleza. E qual foi o processo que deixou essa água em ebulição? Convecção. Ou seja, a temperatura daqui atingiu primeiro a minha panela, que era um processo chamado de condução. Posteriormente, condução. Porque a condução é o processo de propagação de calor no meio líquido ou gasoso. Beleza? Então, condução ocorre no sólido. Convecção, líquido ou gasoso. E a radiação, será onde que vai ocorrer? No ar. Vocês estão vendo? Ó, processo de propagação de calor mediante ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho aqui a minha chama. Poderia ser uma fogueira. Quando eu chego próximo da minha fogueira, eu percebo que o ambiente, ele está irradiando a temperatura. Ele está liberando temperatura. Inclusive, eu falei para vocês também da cobra. Tem cobras que elas têm receptores, que são focetas loreais. Ou seja, essas focetas loreais, elas vão ajudar na questão da radiação dos corpos quentes para com esses animais. Tá certo? Então, tudo isso aqui são propagações de calor. Eu tenho também a energia térmica nos alimentos e no nosso corpo. Tá? O que ocorre? Através dos alimentos, eu tenho energia química. Ou seja, a energia que está nos meus alimentos é a energia química. O que vai ocorrer? Eu como esse alimento. Eu vou transferir em energia mecânica. Por que energia mecânica? Porque vai ser a energia que eu vou realizar o movimento. Tá? Essa energia mecânica é a energia que eu vou realizar o movimento. Eu vou acabar perdendo o quê? Calorias. Então, eu vou converter a mecânica em térmica. Onde eu vou estar ali gastando as minhas energias. Ou seja, a transformação química dos alimentos em nosso corpo, na linguagem cotidiana, é chamada de queima. Ou seja, quando eu digo estou queimando calorias, estou queimando gordura, estou perdendo energia, estou liberando energia, fazendo trocas com o ambiente. A queima, né? A queima de calorias, acaba liberando energia térmica, que é medida como calorias. Ou seja, nós temos o quê? Nós temos energia térmica, que ela veio proveniente do alimento. Então, eu precisei me alimentar, convertei minha energia mecânica na energia de ação para, posteriormente, gastar ela como uma forma de energia térmica. Nós falamos também dos nutrientes, né? Da importância desses nutrientes no nosso dia a dia. Ou seja, o carbono, o carboidrato, tá? Coca-Cola, aliás, refrigerantes, né? Raízes como mandioca, macaxeira, batata doce, massas, biscoitos, doces, são todos carboidratos. Professora, e aquelas dietas low carbs? Não podemos fazer isso, por quê? As dietas low carb, quer dizer zero carboidrato, né? Quer dizer que eu vou estar evitando de fazer o quê? Ganhar energia. Isso é positivo? Não, não é. Então, eu não posso fazer aquelas dietas mirabolantes. Não posso. O que eu posso fazer é o quê? Reduzir a minha alimentação e fazer práticas de atividade física. Se eu quero emagrecer, se eu quero engordar, eu vou ter que associar uma boa alimentação a esportes ou atividade física, tá? Isso vocês escolhem. Beleza. Mas quando eu acabo retirando algum desses tipos de nutrientes da minha alimentação, o que vai ocorrer? Ocorre que eu vou estar, possivelmente, desenvolvendo algum tipo de doença. Então, vai ser maléfico. Então, a gente não pode tirar esses alimentos. Até porque vocês lembram, né? Nós falamos dos macronutrientes e dos micronutrientes. São alimentos que o corpo precisa em maior quantidade ou em menor quantidade. Mesmo assim, ele precisando de maior ou menor quantidade, eu preciso comer todos eles. Independente da quantidade, eu preciso deles no meu corpo. Eu tenho as proteínas que elas vão agir como? Acelerando transformações físicas, ajudando na questão do metabolismo, na defesa do nosso corpo. Ou seja, eu preciso me alimentar bem para ter uma imunidade boa, tá? Além de que, eles fornecem a matéria-prima para o nosso corpo. Já falei da academia para vocês, não foi? Há algumas vezes. Inclusive, nós, principalmente, nós, as pessoas que fazem atividade física, que frequentam a academia, eles tomam muito suplemento. Ou seja, whey proteins, BCAA, tem outros aí. E o que é que tem nesses suplementos? Proteína. Proteínas provenientes do ovo e proteínas provenientes do frango. Ou seja, são proteínas retiradas disso, colocadas no suplemento para ganhar massa muscular. A pessoa vai do quê? Para atividade física. Na atividade física, acaba rompendo alguns músculos, tá? Lá no exercício. E a proteína, ela vai agir justamente aí. Ou seja, fornecendo o reparo do tecido. Então, o tecido se rompeu, ele come proteína e ela vai ajudar a que o tecido se recomponha. Então, por isso que a pessoa fica forte. Entenderam? Os lipídios são também fontes de energia, né? Eles auxiliam no transporte de vitamina, formam hormônios, né? Funcionam também como isolantes térmicos, tudo isso. E as vitaminas e os sais minerais? Vão ajudar no metabolismo, auxiliam no transporte da questão do sistema nervoso. Tudo isso aqui, eu preciso comer? Preciso. Durante a minha semana, durante o meu dia, inclusive, principalmente, né? Eu tenho que mesclar esses alimentos, justamente para ter qual finalidade? Ter uma saúde bacana, uma saúde ideal. Porque eu misturando esses alimentos aqui, eu vou estar suprindo as necessidades fisiológicas do meu corpo. E nós entramos em máquinas térmicas. O que foi que ocorreu? Eu tenho aqui a professora colocando detergente na minha seringa. A minha seringa, coloquei o meu embolo e coloquei aqui em massinha modelar, para não sair. Eu tenho aqui dois recipientes. Um recipiente de gelo e um recipiente de água fria. Ou, água quente e água fria. Tá? Temperaturas opostas. E o que vai ocorrer quando eu coloco minha seringa em um recipiente de água fria? O que será? E na água quente? Vamos ver aqui no outro slide que vai melhorar. Ó, vamos aqui. O que vai ocorrer, né? Eu tinha uma seringa anteriormente. E eu coloquei a seringa na água quente. Primeiro, o embolo começa a subir. Por quê? A temperatura interna da minha seringa é uma. A temperatura externa é outra. Ou seja, o meio quente, ele vai liberar para a seringa uma temperatura. Quando ele faz isso, a pressão dentro da seringa aumenta, o volume também aumenta. Por isso que o embolo, ele sobe. Então, aqui, ó. Ao invés de ter 10 ml, eu vou ter 12. Justamente porque a pressão interna da seringa e o volume, eles começam a aumentar. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a minha seringa e eu tenho o meu recipiente de gelo. Ou seja, quando eu coloco a minha seringa, que agora já está com a temperatura quente, ocorre que vai ser o inverso. A minha seringa vai estar com a pressão e o ambiente externo, ele vai estar com a temperatura mais fria. Ou seja, a minha seringa, o embolo dela, adentra. Porque ela está liberando energia e pressão para o ambiente externo. Tá certo? Nós vimos também os combustíveis em máquinas térmicas. Como assim que nós vimos? Ó, nós vimos que uma fonte quente vai ser liberada em forma de calor, obviamente, realizando o trabalho e, posteriormente, depois desse trabalho, nós vamos ter o calor frio. A temperatura fria que vai estar sendo liberada para o ambiente. Aí nós vimos também essas outras formas aqui de liberação de calor. Ou seja, nós tínhamos lá a locomotiva de vapor, onde eu tinha o ambiente que está guardando material. Eu tenho o combustão, que é de grande importância. Eu preciso desse ambiente aqui justamente para liberar calor. Aí ocorre que, quando eu liberei calor, o que vai ocorrer? Essa liberação de calor vai estar aquecendo a minha água, que, posteriormente, vai fazer o quê? O movimento das engrenagens e do pistão. Vai fazer esse movimento aqui. Esse movimento vai acabar fazendo com que as minhas engrenagens entrem em movimento e também, ó, seja liberada a temperatura fria, a fonte fria. Porque, senão, essa minha máquina, ela vai superaquecer e pode acabar até expulindo. Então, por isso, toda essa técnica aqui. Tá certo? Vocês estão compreendendo? Beleza? Aqui está quatro questõezinhas, tá? Vocês estão olhando aí. Pause agora o vídeo. Anote essas questões aqui. Tá? Parou? Anotou? Anotou, né? Vou passar aqui para a gente ver o restante. Só um minuto. Mais duas questõezinhas. Pause também. Anota. Certo? Que no nosso plantão de dúvidas, nós estaremos lá resolvendo essas questões que estão baseadas, mais ou menos, com as questões que nós vamos ter na prova. Tá certo? Forte beijo, grande abraço e até o nosso plantão. Tchau. 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 Tchau.